Oi, seu irmão, chegamos aqui em Santana de Ipanema, amém? Vou mostrar aqui para os irmãos um pouco, aqui é Santana de Ipanema. Vou procurar um lugar para... Um posto para a gente se agomorar, nosso hotel, é um posto, amém? Aqui é Santana de Ipanema. Tudo fechado hoje, feriado. Mas hoje a gente passa a noite aqui, em algum lugar, e amanhã a gente procura um lugar para pregar, em nome de Jesus. Parece que a cidade aqui de Santana de Ipanema parece que é boa de pregar, hein? Pelo menos parece que tem muitos lugares aqui. Amanhã a gente fica sabendo. Olha como é que está a Babilônia, cheio de gente aí. Aí, ó, vou fazendo fila aí, ó. Tamanho da Babilônia. É só tudo aí, tá vendo, adorando a Deus morto aí, ó. Só Jesus na causa, mano. É idolatria para tudo que é lado, misericórdia. Como é que pode? Meu Deus do céu. A cidade aqui é grande. Aqui é Santana de Ipanema é como se fosse um rio secando, ó. É como se fosse uma capital aqui do sertão, né? E aí, ó. É uma capital aqui da 핵? A CIDADE NO BRASIL